O restaurante da dona Briguenta Mas ainda não acabou de comer Pão Pra ficar mais Safada E antes de ir dormir, vai dormir Que gostoso Papai já chegou do trabalho, cumprimenta ele Que bom sim Como você foi no trabalho, meu amor? Tá falando com quem? Com o Jaqueline Da sua boca Eu tô brincando que a boneca é minha filha e você é meu Cachorro E o que te interessa, hein? Homem não brinca com bonecas E nem sequer aceita Pão Não Eu tava dando pra minha filhinha um sanduíche de macarrão Você quer? Compra Quero te dar metade do sanduíche de macarrão Mas com uma condição Qual? Que você case comigo? Não Pode-se saber por que causa, motivo, razão ou circunstância Ele está chorando Isso não é motivo suficiente para que você rompa em pinhas É muito provável que os machos estivessem Morrendo de fome Sim Porque ele se negou a se casar comigo Que brincadeira Minha boneca era minha filha e o Chaves era minha filha Ai, por falar em boneca Você não viu, dona Florinda? Como pode, né? Sim A essas horas está sempre no restaurante Com licença Bom apetite Como pode, né? Vem buscar o meu carro Isso Espera um pouco Você não gostaria de comer uma comidinha gostosinha num restaurante? Bosta Professor Girafales Dona Atrivida Não gostaria de sentar e tomar uma xícara de pinhas Depois da comida Onde você vai comer? De graça O que quer dizer com isso? Que quero pagar Merda nenhuma E agora o que quer que eu lhe traga? Uma xícara de pinhas Todas as mesas estão ocupadas Mas acaba de desocupar assim Como pode, né? Com licença E vocês, o quê? Tá tudo bem Quero saber o que estão fazendo aqui E o que te interessa, hein? Mas acontece que aqui Ninguém me dá sapelo Então eu tiro Nã, minha dona Florinda quer se que aqui não se come de graça Sério? Então imagino que vieram preparados pra morrer Trouxe a boca Que bosta, hein? Tô falando de Tô falando de Eu tenho o dinheiro que garante o pagamento dos lanches Dá pra comprar mais de mil lanches Os oito que sobram é a corcheta pra sua mãe Tem a modus ou não tem corteira? Primeiro tem que colocar o molho pra ficar mais bosta E agora um pouco de manase Silencio! Ah, que essa mama fosse ser mais sanguessuca do que a velha burrona Professor Girafales, dona burrona Professor Girafales Professor Bom da moda Parece que a única maneira de atender É que o Gitacho já comeu sanduíches de macarrão Até aí sem novidades É que ele comeu os dois sanduíches no minuto E veja o que está acontecendo com ele